Cerca de 800 mil pessoas participaram no referendo extra-oficial concluído domingo em Hong Kong. Durante dez dias, os habitantes dessa região administrativa especial da China foram consultados sobre uma reforma eleitoral que desafia o governo de Pequim. A campanha civil para permitir a indicação pública do chefe do executivo local foi considerada ilegal pelo governo chinês. A realização de eleições para a escolha da Autoridade Máxima Local está prevista para 2017, mas a população só pode optar entre candidatos pré-aprovados por um comitê do governo chinês. Em defesa de uma real autonomia local, a população foi convidada a manifestar-se amanhã.